E ela faz droga, bala, olha que essa lava não para Você sacola, várias, rapa que rodou nessa raba E ela faz droga, bala, olha que essa lava não para Você sacola, várias, rapa que rodou nessa raba Juca trouxe cordem pra você, hoje eu fiz de tudo pra te ver Muitas coisas que você sabia que hoje vai ter E eu te levar pra Tão Tão, eu já te falei Se você chora, me faz volta Flexiona, nega Esse corpo seu não vale dinheiro Pera, eu quero tudo pra mim Muita com essa burro lá no paredão Você consegue deixar piver de lombardão Essa grana eu quero multiplicar Frente alongado faz a segurança Se você só não pode me enganar Tô fazendo tudo, quero pensar, viu? Tô comprando tudo, quero pensar, viu? E ela tá sentando gostosinho pra mim E ela faz droga, bala, olha que essa lava não para Você sacola, várias, rapa que rodou nessa raba E ela faz droga, bala, olha que essa lava não para Você sacola, várias, rapa que rodou nessa raba E ela faz droga, né, e ela faz droga Fazendo trifete nas curvas do corpo dela E ela levando esse rolê de nave pelas ruas da minha favela Não te incomoda, ganache aqui no meu e bateu na minha porta Não é mais louca, tudo que preciso pra poder tirar sua roupa Deixa ela sarrar, ligando o telefone Nó dois vira um 60, cê tá tudo bem, deixa ela jogar Roupa as caras, tipo Fendi no seu cão Esse dinheiro acho que tá se derramar Trabalho com quilos, eu tô dispensando grama Tiro na fronteira, fiz o conto, tá tudo a boa Aprenda comigo, elas que sinto e nós que voa E ela faz drop Bala, olha que essa raba não para Você sacode Várias, tá pra quem rodou nessa raba E ela faz drop Bala, olha que essa raba não para Você sacode Várias, tá pra quem rodou nessa raba Fazendo trefit nas curvas do corpo dela Ela levando esse rola de nave pelas ruas da minha favela Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri